Bom, a gente continua com o especial Barretão 2024, mas a gente saiu lá do parque, veio aqui para a nossa casa para receber uma visita mega especial. Estou aqui com o Matheus e o Calan. Meninos, que bom receber vocês. Finalmente, essa visita era muito esperada. Ah, por nós também. A gente sempre sonhou em poder vir conhecer. A gente sempre ouviu falar muito, né? Mas eu confesso que eu não imaginaria nunca que seria algo tão grandioso assim, tão humano. Não estou nem com vontade de ir embora, para te falar a verdade. Vamos cancelar o show, ficar por aqui? Vamos. Olha, sou muito feliz, como o Matheus disse, a gente já conhece o Henrique já há muito tempo, desde quando a gente veio em Barretos pela primeira vez. E a gente sempre estava marcando essa visita aqui, mas não dava por causa da logística dos shows e tal. E hoje a gente olhou lá e falou, pô, vamos embora mais cedo, que a gente precisa ir lá conhecer. Até porque a gente tem uma história da nossa família e do nosso país. A gente perdeu o nosso pai para essa doença e a gente sabe o quanto que é difícil. E tudo isso que foi construído aqui pelo Henrique, por todos os artistas, todas as empresas que ajudaram a levantar e seguir, são pessoas que realmente são anjos aqui nessa terra, que dá esse conforto para essa galera que está passando esse momento tão difícil e complicado. Bom, o show de hoje com certeza vai ser muito especial. Eu quero saber, eu fiz questão de gravar logo após a visita, porque eu quero saber o sentimento de vocês depois da visita, depois de ter conhecido aqui. Ah, é um sentimento, é um sentimento, assim, eu não sei nem explicar, é muito bonito. A gente saber que, de alguma forma, também a música, né, isso nos dá força para poder continuar fazendo músicas que realmente tocam o coração das pessoas, que falam de amor, né, esse nome que leva o Hospital do Amor, ele tem tudo a ver realmente com o que acontece aqui dentro, né, a gente pode ter contato com algumas pessoas aqui e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui ainda melhor do que a gente entrou, né. O show vai ser melhor ainda, mais emocionante ainda, então eu tenho grandes surpresas hoje para o show. A gente estava conversando ali, falando da importância de vocês, né, dos artistas. A gente tem um grande apoio da classe artística, a gente faz aí dezenas de shows, são quase 30 shows por ano que a gente realiza em prol do hospital. Então eu quero saber quando que vem show do Matheus e Cauã em prol do hospital. Val do hospital, vamos marcar, ó, o dia, a gente só vai olhar a nossa agenda se tiver o mais rápido possível e a gente conversando com o Henrique lá hoje também, que a gente vai encontrar com ele no Camarim. Hoje a data já sai. Ó, promessa tá gravada, hein, gente, tá gravada. Promessa é assim, todas as vezes que a gente estiver passando por aqui, eu quero saber se a gente pode fazer uma visitinha aqui para a galera. Com certeza. É, é algo muito marcante e se a gente puder, de alguma forma, trazer um pouco de alegria, um pouco de música, a gente vai se sentir muito honrado e muito feliz por isso também. A gente participou do DVD que foi gravado, né, que foi gravado lá em São Paulo. Direito de Viver. Ah, Direito de Viver, a gente participou da música Que Sorte é Nossa, que tem uma história também muito bacana, que o compositor dessa música, que é o Paloni, o Luiz Henrique Paloni, ele faleceu de câncer. É uma música muito especial, que é a Que Sorte é Nossa. Então a gente gravou lá no dia, o irmão dele também ficou muito emocionado e foi muito especial fazer parte desse trabalho que vai ficar aí também por muitos anos, né. Ó, a gente tá aqui, Barretos, esse ano, Terra das Emoções. Eu queria saber quais são as novas emoções que essa visita vai trazer para vocês a partir de agora. O que que Barretos, a partir de agora, é para vocês? Eu acho que a gente vai ver com outros olhos, né, assim, porque todo mundo, teve muita gente que já teve a oportunidade de vir aqui, conhecer e ver a realidade de pertinho, como é que é. A gente tá tendo essa oportunidade hoje, então a partir de hoje, acho que Barretos não, a gente não vai ver só como o maior rodeio da América Latina, a gente vai ver como também é um lugar que acolhe, um lugar de amor, um lugar que tem um dos melhores hospitais, com certeza, do mundo, para ser tratado desse tipo de doença. E você, Matheus, quais novas emoções? Ah, então, é como eu disse, é um sentimento inexplicável, assim, a gente acaba tendo, talvez, um preconceito antes de entrar, talvez as pessoas pensam, ah, eu não quero conhecer porque eu acho que eu vou ficar, realmente, a pessoa espera um ambiente hospitalar com dor, enfim, mas é totalmente diferente do que a gente viu aqui. Então, a gente tá saindo com o coração lotado, assim, de gratidão, por poder ter vivido esse momento. O Deus nos dá essa oportunidade também de poder conhecer. E daqui pra frente, cada vez mais, eu tenho certeza que a gente vai lutar, vai ser mais uma luta do Matheus Caon também, para a gente poder arrecadar fundos para o Hospital do Amor e fazer ainda mais do que a gente faz, porque essas pessoas merecem. E hoje eu tenho certeza que a gente vai sair daqui só com gratidão no coração. Bom, eu tô muito feliz com essa visita, mas tem gente, eu acho que ali atrás, ó, mais feliz que eu, que tá esperando aí por um dedinho de prosa, um pouquinho de música com os meninos. Eu vou deixar, obviamente, os meninos ali com eles, mas antes, eu queria lembrar você de casa, que a gente, de novo, tá com a campanha Artistas do Bem, aqui na Festa do Peão de Barretos. Os meninos já haviam participado com a gente nos anos anteriores. Esse ano, então, acho que ainda vai ser mais especial com a visita. Então, você que tá aí em casa, quer ajudar o hospital, quer ajudar a gente a contar histórias tão bonitas quanto essa, por favor, doe para o hospital. Então, doe pelo pix artistasdobem.com.br Toda doação é muito importante. Tava aqui batendo um papo com os meninos, falando um pouquinho de que hoje o Hospital de Amor funciona muito por conta das doações, né? É, e a gente sabe que é um custo muito alto, né? A gente sabe do tratamento, quanto é caro. E pra manter tudo isso aqui, porque a gente tava falando ali, não envolve só a pessoa que tá tratando. Tem os familiares que vêm do Brasil inteiro, tem gente que vem de outros estados, e a família tem que vir pra poder trabalhar também. E você se preocupou com tudo isso, então, eu fiquei impressionado com isso também. Então, a gente precisa realmente de doações, porque as crianças, as pessoas que estão tratando essa doença, que a gente sabe que não é fácil, e trazer um pouquinho mais de amor pra elas aí, e trazer um conforto também, que é esse conforto incrível que vocês estão dando pra eles aqui. A gente conta muito com vocês todos aí, porque vai fazer toda a diferença. Matheus, eu vou entregar essa missão pra vocês, hein? A partir de agora, aí vocês são os novos embaixadores do Hospital de Amor, eu não quero nem saber, essa missão é de vocês. Vamos embora! Desde que a gente, acho que, como a gente comentou, o nosso pai fez um tratamento, então a gente tem pessoas na nossa família, o Pedro, meu primo também, e na época que ele fez o tratamento, ele não teve esse apoio, essa estrutura toda. Então, é muito legal saber que as coisas estão evoluindo, que as pessoas estão ajudando. recentemente eu vi que tem a parte da robótica agora também, que eu acho que vai ser muito útil, muito eficaz nesses tratamentos. Então, eu queria realmente deixar aqui um beijo pra vocês, pra todo mundo, toda a equipe médica, todas as pessoas que colaboram de alguma forma, as pessoas que vêm fazer estágio também, que é muito importante, né, esse trabalho que eles fazem. Então, é, vai ser um título muito honroso pra nós, e tenho certeza que nós vamos fazer de tudo, pra poder pegar na mão aí de vocês nessa luta, e trazer cada vez mais benefícios e coisas boas aqui pro hospital. Meninos, muito obrigada, é uma honra ter recebido vocês aqui, eu espero que tenha sido a primeira de muitas visitas. A nossa casa agora é a casa de vocês, eu vou deixar vocês com o pessoal ali de trás, senão daqui a pouco eu apanho, e vocês fiquem com imagens dessa visita, porque vocês vão ver que foi muito especial. Beijo, gente! Canta aí, Tantos sorrisos por aí, E você quer ver Tantos olhares Que eu quero ser Eu não duvido Eu não E não vou procurar Se uma roupa tem uma Nossa porta Que solta a nossa Uhul Uhul Por cima de tudo Amor